Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Kira e eu tô aqui pra fazer um vídeo de dicas, né, que a pessoa tá afim de você. Há uns anos atrás eu cheguei a fazer um vídeo com dicas, né, mostrando exemplos que as pessoas dão quando elas não estão afim de você e você tá se iludindo. Então dessa vez eu resolvi fazer um vídeo dando dicas, né, de como as pessoas demonstram interesse, né. Algumas pessoas elas são mais atiradas, elas são assim mais objetivas e outras pessoas elas são mais reservadas, mais na delas. Eu, por exemplo, gente, quando eu tô afim de alguém, eu sou tímida apesar de não parecer, porque eu gravo vídeo. Então assim, eu não chego na pessoa e falo que, ai, eu tô afim de você, estou se dando mó... não, entendeu? Eu faço alguma dessas coisas que eu vou falar pra vocês agora. Bom, uma das primeiras coisas, gente, é a pessoa arrumar uma desculpa pra encontrar você. Às vezes a pessoa tá querendo encontrar você pra conversar e tal, ou então querendo uma desculpinha pra te ver, mas às vezes a pessoa não tem. Então assim, ela inventa algum pretexto pra te ver, entendeu? Pode ser, sei lá, comprou alguma coisa porque é seu aniversário, ou então, outra dica também, gente, a pessoa falar que comprou alguma coisa porque lembrou de você. E nem é seu aniversário, tipo, nem nada, é uma coisa completamente aleatória, um momento completamente aleatório, você tá vendo sua vida normal ali, a pessoa vê, sei lá, uma coisa de sapo, eu amo sapo, por exemplo. E aí a pessoa vai e compra um enfeite de sapo pra você porque ela sabe que você gosta. Tipo, hum, já é um sinalzinho aí que a pessoa presta atenção em você. Então, já começa já a observar. Outra coisa também, a pessoa pergunta, gente, como foi o seu dia? A não ser que seja sua mãe ou sua avó, mas ninguém tem interesse em saber como foi seu dia, entendeu? Cada pessoa tem a própria vida, né? E a vida costuma estar bem corrida ou bem entediante, dependendo de como é a vida da pessoa. Então assim, ela não vai querer ficar puxando esse assunto besta de Ai, como foi seu dia? Tipo, não! Entendeu? Que nem a questão do bom dia, boa noite. Se for uma parada, tipo, espontânea, a pessoa do nada te mandar um bom dia bonitinho, começar com uma certa frequência, te dar bom dia ou boa noite, quer dizer que sim, a pessoa pode estar pensando em você no horário que ela acorda ou que ela dorme. Mas lembrando, se a pessoa tomar essa atitude de te mandar primeiro, tá? Se você é aquela pessoa que manda bom dia, boa noite, boa tarde, tipo, pra todo mundo, o tempo todo, não se ilude não, tá? Porque pode ser mesmo, só mesmo, questão de educação. Às vezes a pessoa só tá, tipo, te respondendo o seu bom dia, o seu boa noite. Agora, se a pessoa começou a fazer isso com você sem você enviar nem nada, também pode ser um sinal que a pessoa tem interesse sim. A pessoa faz questão de ser gentil, gente, com você. Sabe aquela coisa de cavaleirismo, de, tipo, de abrir a porta do carro, de abrir a porta quando vocês vão entrar em algum ambiente, de puxar a cadeira pra você se sentar, sabe? De te oferecer alguma coisa quando vocês chegam num lugar, uma água, um suco, qualquer coisa. A pessoa vai fazer a questão de se mostrar muito prestativa, então vocês vão estar observando isso também. Ela também vai querer apresentar você aos amigos, tá? Uma coisa que fica muito na cara, que eu já dei essa dica pra vocês no vídeo, que a pessoa não tá afim de você, é quando você tá ficando com uma pessoa ou namorando e a pessoa não apresenta pros amigos dela. Porque se ela não tá apresentando você pros amigos dela, gente, já desconfia que tem alguma coisa errada aí, tá? A menos que seja, tipo assim, ah, por exemplo, eu tenho poucos amigos e os meus amigos, a maioria, são pela internet. Então, assim, dificilmente, se eu tiver namorando, eu vou ficar apresentando, assim, de, tipo, de ficar saindo com amigos e tal. Mas pelo menos pela internet eu vou tentar apresentar. Então vocês têm que avaliar isso aí também. Se a pessoa sente ciúme de você, entendeu? É claro, gente, não vai ficar com uma pessoa aí perciumenta, que nem tá ficando com você e já tá demonstrando um ciúme doentio, foge dessa pessoa. Mas um pouquinho de ciúme, assim, por exemplo, você posta foto com um amigo, uma amiga, primo, prima, e aí, de repente, a pessoa, tipo, fica meio, sabe, com um pouquinho de ciúme, comenta assim, ah, você tava mó linda, mó linda dessa foto e tal. E aí pergunta, assim, tipo, como que ele não quer nada? Tipo, o que é aquela pessoa, assim, que tá na foto com você, assim, pra saber se é alguém que você tá ficando e tal, e você dá uma prestada de atenção? A pessoa lembra de datas especiais. Gente, eu sou uma pessoa que, mesmo amando muito, eu não lembro de datas. Inclusive, eu perdi o dia da psicóloga, eu perdi o dia da consulta, tá? E nem sei o que vou fazer agora na minha vida, mas é bem isso. Eu anoto em papéis grandes, assim, ou então coloco no alarme do celular, porque senão eu acabo esquecendo de compromissos e coisas. Então, cara, se eu lembro de cabeça o seu aniversário ou o seu ascendente, ou qualquer coisa do seu mapa astral, qualquer coisa, tipo, importante pra você, eu lembro, é porque eu realmente tô muito afim de você. Você é realmente um foco pra mim, porque fora isso eu não lembro. Então, eu acho que a maioria das pessoas também é assim. Quando elas lembram, sem, tipo, rede social, tá lembrando, é porque elas estão afim de você. Bom, essa pessoa também, ela tende a falar dos problemas pessoais. Então, assim, não é com todo mundo que a gente gosta de se abrir e muito menos falar de problemas pessoais, tipo, problemas de grana, problemas de família, às vezes algum problema de saúde, cara, esse é o tipo de coisa que a pessoa não fica falando. Então, se a pessoa se abriu com você esse ponto, é porque ela, no mínimo, confia em você, entendeu? E se sente muito bem com você. Então, já começa a comemorar aí. Mas, claro, gente, vai juntando, né, pelo menos uns quatro, umas quatro dicas aí. Não vai, tipo, ai, essa pessoa, tipo, sempre conversa comigo e me manda bom dia e já achar que a pessoa tá afim de você. Não. Entendeu? Vai observando. Olha só, estou toda suja porque eu tava gravando o vídeo de maquiagem pra vocês, ó, mas ignora, tá? E vamos continuar aqui com as nossas dicas. Bom, gente, essa pessoa procura um jeito de tentar te encontrar. Mas, assim, não é um tentar te encontrar de, tipo, ah, vamos se encontrar ali pra tomar um café, pra tomar um suco. Não. A pessoa, ela começa a querer ter uma rotina mais parecida com a sua. Então, por exemplo, se você vai pra academia, essa pessoa provavelmente vai se inscrever em alguma academia ou, se ela morar perto de você, ela vai fazer questão de fazer academia ou de ir pros treinos, né, no mesmo horário que você. No caso, se você for já uma pessoa da academia, ela vai começar a ir treinar no mesmo horário que você. E aí vai ficar, tipo, bem nítido que a pessoa tá indo treinar no horário, tipo, pra encontrar você, entendeu? Então, já dá uma comemorada aí. A pessoa se preocupa com você, cara. É uma pessoa que ela realmente se importa ao ponto dela reparar quando você não tá bem. Sabe aquela coisa de, tipo, você ser tão amigo ou tão ligado a uma pessoa que mesmo que a pessoa não fale que ela tá triste ou que ela tá feliz ou que ela tá preocupada, você olhar pra pessoa e saber exatamente o que ela tá sentindo, como ela tá se sentindo. Então, essa pessoa, ela vai ter essa sensibilidade com você e isso é uma coisa, tipo, muito, muito boa. Outra coisa também, gente, como eu disse antes, já até antecipei essa dica, é a pessoa dar presentes, entendeu? Não interessa se é seu aniversário, se é Natal, se é Páscoa, enfim, independente de se é data comemorativa ou não. E, principalmente, se não, né? Porque quando é data comemorativa, a pessoa ainda pode dar uma disfarçada com a sua data. Agora, quando a pessoa te dá presentes, assim, totalmente aleatórios, é porque a pessoa realmente pensa e lembra de você e, principalmente, lembra das coisas que você gosta. E a última dica é a pessoa faz planos para o futuro. Então, por exemplo, você tá ficando com a pessoa e aí a pessoa fala assim, ai, nossa, minhas férias, eu quero ir acampar, eu quero ir em tal lugar. Ou então, sei lá, a pessoa fala que tem um show pra ir que é daqui, tipo, três meses e a pessoa tá perguntando se você tá afim de ir com ela. Ou se você tem interesse de ir. Cara, é sinal que a pessoa tá querendo levar você pra vida dela e tá querendo ter um contato mais tempo mesmo com você, sabe? Então, assim, por mínimo que seja, tipo, ir a uma exposição, ir a um show, ir a um lugar novo, enfim, já é um sinal que a pessoa tá querendo ter mais contato com você e que ela já consegue projetar você futuramente na vida dela. Então, assim, a probabilidade dessa pessoa querer um namoro, um relacionamento mais sério com você é bem grande. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seu amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal pra mais dicas. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima!